Hoje o tema são os carros esportivos que mais perderam dinheiro. Qual que é a metodologia, gente? Eu peguei por base, em alguns casos, nos últimos 5 anos, vamos dizer que você comprou um carro desse em 2015, hoje nós estamos em 2020, quanto que aquele carro custou 0km por quanto que ele é vendido hoje? Eu não vou entrar no mérito do custo de oportunidade do dinheiro, tá certo? Que aí ninguém quer cortar os pulsos. Mas vamos lá, sem muito mais delongas, a metodologia vai ser a gente falar do que menos perdeu para o que mais perdeu nos últimos 5 anos. E bom, obviamente, se você quer comprar um carro desse perfil, um carro desse tipo, conte com a minha assessoria lá no Car Chase. Vocês podem conhecê-la melhor lá no Instagram, estou deixando aí na tela. E todos os interesses em serviços, através de lá, via direct, a gente começa a centralizar todos os contatos. Dos que eu peguei aqui, dos esportivos que desvalorizam bem, o Audi R8 V10, essencialmente, na versão já equipada com o câmbio Astronic de dupla embreagem, que surgiu ali em 2014, certo? É um carro que, na época, em 2015, quando você comprava o R8, você tinha a versão normal, você tinha a versão Plus, a versão Plus, essencialmente, era um carro de 950 mil reais, é em 2015, e hoje você encontra esse carro, na média, por 590 mil reais anunciado. Lembrando, preço de anúncio, eu duvido ser o preço de venda. Então, assim, mas pelo grande esquema, pelo grande esquema das coisas, nós estamos falando de uma média de 32% de desvalorização para o carro. A versão Plus do R8, meus amigos, foi justamente aquele limiar de ano em que a Lamborghini já não fazia mais o galhardo, o R8 ainda estava numa plataforma antiga, então, ficou razoável para a Audi soltar as rédeas. Então, você tinha na versão Plus, essencialmente, o que era o Lamborghini LP 550-2, só que ao invés do traço 2, com a tração 4 da Audi nesses R8. Então, você tinha uns 550 cavalos, 55 kg de torque, e a grande novidade do facelift do R8 foi a adoção em massa do câmbio de dupla embreagem Westronic, né? Carro que faz 0 a 100 na casa de 3 segundos e meio e atinge a máxima de 317 km por hora, certo? Lembre, a partir de 2014, no modelo 14, o Audi R8 se torna o facelift. Próximo carro que eu coloco nessa lista também, empatado com o R8, está o Mercedes-Benz UMG GT, mas especialmente, eu estou falando da versão S, né? O AMG GT-S, hoje é o atual esportivo puro da Mercedes, ele ainda está em linha com as versões mais conhecidas atualmente, como a AMG GT-R sem pista, a AMG GT-R Pro, e também com a AMG GT-R Black Series, que acabou de ser a recordista em Nürburgring. Mas nas versões de rua, a gente, em 2015 para 2016, a gente teve os seguintes carros, né? O AMG GT e o AMG GT-S, ambos equipados com o mesmo motor 4.0 V8 biturbinado, com lubrificação cárter seco, na versão GT 476 cavalos, na versão S com 510 cavalos, e 66 kg de torque. A AMG GT-S, como um produto um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais caro, custava ali na média, e espetava ali nos 900, 900 e pouquinhos mil reais, 860 mil reais, na realidade, em 2016, e hoje você encontra esse carro, basicamente, na casa dos 600 mil reais. Até engraçado, que é a época que eu preparei essa pauta, eu sei que negócios são fechados com o carro a 600 mil reais, mas os anúncios estão até, em média, 640 mil reais, para os carros 15 e 16, que é do primeiro ano. Todavia, é uma faixa de desvalorização meio acentuada, porque, na realidade, é um ano a menos de carro, então, quando a gente bota no grande agregado das coisas, acho que é justo dizer que o AMG GT-S tem, basicamente, a mesma desvalorização, em média, de 32, 33%, nesse último período, basicamente, de 4, 5 anos, E aí, a gente começa a entrar, realmente, no desbundi, onde você, realmente, botou dinheiro para perder o dinheiro, porque, até vou dizer uma coisa, dependendo da versão dos próximos dois carros, que eu vou falar aqui, você não vai perder muito dinheiro, você pode ter um risco de liquidez, que é você não ter ninguém para comprar o carro, que é outro ballpark, mas vamos lá, o Jaguar F-Type, gente, infelizmente, é o que eu falei, eu acho que o F-Type, ele é o carro que é responsável por rejuvenescer a identidade da Jaguar, nos últimos anos, paga um pau federal, o carro é muito bom de dirigir, na época, até se falava, puta, mas o Jaguar F-Type, ele é um concorrente da linha Boxer, ou da linha 911, hoje é tão louco, que o Boxer já virou 718, 901 já virou sobrealimentar, então, baita zona, porque, o F-Type é um carro ali de 2014, essencialmente, nós temos as versões Coupés, e as versões Roadsters, temos carros, hoje, inclusive, que eu não vou considerar para fim dessa amostragem, a última atualização, eu vou considerar os carros que chegaram lá em 2014 e 2015, nós tínhamos, basicamente, duas motorizações, com motor 3.0 V6 Supercharger, a de entrada, e a S, e aí nós tínhamos também as versões equipadas com motor V8, o 5.0, já conhecido do grupo Land Rover, que já estava na linha, basicamente, desde 2010, em outros produtos, então, o que acontecia, você tinha o F-Type, com a motorização de entrada, com 340 cavalos, e 46 kg de torque, com a versão intermediária, com 380 cavalos, e 47 kg de torque, e os 5.0 V8, também Supercharger, já com 550 cavalos, e 69 kg de torque, a partir de 2016, o F-Type R, na versão mais top, passa a vir com a tração integral, e em 2017, chega o SVR, que eu não vou nem entrar no mérito, porque é um carro que a gente ainda não tem muito, nós temos muito pouco, então, é muito questão de tampa da panada, mas vamos falar dos carros que mais venderam, em 2014, você tinha, essencialmente, como comprar, o versão intermediária, Coupé, um 3.0, em 2014 e 15, você pagaria cerca de 500 mil reais, pelo carro, e hoje ele vale, entenda, pedida, 275 mil reais, na prática, eu tenho certeza, que os valores de venda desse carro, são ainda maiores, então, eu vou me basear no preço dos anúncios, e obviamente, se você, fosse olhar para o Coupé, topo de linha, um carro que custava, em média, 660 mil reais, em 2015, que hoje, a pedida dos carros anunciados, é de 370 mil reais, isso gera uma média ponderada, de desvalorização para o F-Type E, de maneira geral, na casa de 45%, e eu juro para vocês, que na vida real, no mundo real, esse número deve cair, ainda mais agressivamente, tá, eu apostaria, na ordem, acima dos 50%, porque cara, vamos lá, você tem um carro desse, você tem que estar disposto a abrir proposta, você escolheu algo diferente, algo que é legal, tá, não dá para falar mal do F-Type, é um baita automóvel, é um baita ronco, acho que é uma belíssima construção, só que assim, quando você escolheu ser diferente, você sabia as consequências, que isso ia trazer para você, certo, e obviamente, saindo dos britânicos, nós vamos para a Itália, porque você tem um carro, que desvaloriza, tipo assim, absurdamente, são as Maseratis Gran Turismo, né, eu até diria o seguinte, hoje, quem compra uma Gran Turismo 2008, 2009, 2010, é o cara que já pegou o carro na curva lá de baixo, o cara que vai se ferrar na manutenção, custo de reposição de peças, mas assim, se a gente olhar, por exemplo, em 2015, o carro que estava mais em linha das Maseratis aqui, o que estava sendo trazido para o Brasil, era a Gran Turismo na versão MC Stradale, né, que é uma Maseratis com motor um pouquinho mais apimentado, com 4.7 V8 já aspiradão, com 450 cavalos e 52 kg de torque, porque a história era o seguinte, era um carro mais visceral, uma suspensão mais calibrada, que vinha da versão semipista, lá da Maseratis Trofeu, que era a categoria monomarca, um carro com muito mais alcantara, uma esportividade muito maior do que aquele traje esporte fino da Gran Turismo normal, né, só que quanto que custava em 2015 uma Maseratis Gran Turismo dessas aqui, MC Stradale? Em média, 1.2 milhões de reais, e atualmente, na época que a gente está gravando esse conteúdo, ela tem carro anunciado desse ano mais ou menos por 600 mil, são poucos carros, tá, mas por 620 mil eu tenho certeza que ela desvaloriza ainda mais, então assim, se a gente levar em conta quanto que custava em 2015, por quanto que é vendido hoje, o carro em anúncio, quanto que é pedido, nós estamos falando, per se de uma desvalorização na ordem de 50% depois de 5 anos, na prática, novamente, eu teria uma séria dificuldade de entender qual der esses carros desvalorizaria mais, se é o F-Type, ou se é a Maseratis Gran Turismo MC Stradale, só para dar um contraponto, queira ou não, um carro que navega mares muito diferentes desses todos, especialmente hoje em dia, são os Porsches, só falei isso agora, porque senão vai ter uma gente aí que vai ficar com uma raiva federal de mim, então, tá aí, quatro esportivos de altíssimo padrão, que efetivamente desvalorizam muito, da ordem do que desvaloriza mais, para o que desvaloriza menos, então, desvalorizando absurdos, Maseratis Gran Turismo MC Stradale, Jaguar F-Type nas versões intermediária e a topo de linha, depois, os AMG GT e o Audi R8, inclusive, aliás, alguns desses casos, principalmente o Audi R8, eu julgo estar numa ótima oportunidade de entrada no mercado hoje em dia, queira ou não, é um carro muito dócil, muito seguro de andar, com motor central, um visual que ainda, a meu ver, é muito bonito, com um bom câmbio e um bom motor, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe um like, se conheceram o canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho, se você chegou até essa tela final, está vendo os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui no canal, e bom, considere tornar-se membro se você efetivamente gosta do que a gente faz por aqui, muito obrigado e até a próxima.